A água é só pra brincar na rua. Não, é chumbo, é chumbo, é água, é água. Ah, tá bom. É, mas pera que eu não sei não. Não, é chumbo, é chumbo, é chumbo, é chumbo. Não, é chumbo, é chumbo, é chumbo, é chumbo, é chumbo. Não, 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 é chumbo. A água já abaixou bastante, não. Não. Eu queria te chamar, mas eu não queria pegar a pina. É chumbo. 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 Aquele da brinca de ramiza preta tá doido na água. É chumbo. 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 Tchau, tchau.